Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco da cerimônia de formação da Polícia Militar de São Paulo. Mais de 600 homens e 72 mulheres foram promovidos a sargento e passam a atuar na supervisão e apoio de atividades da Força Pública do Estado. Para ganhar a promoção, esses militares fizeram o curso de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. A solenidade foi no sambódromo do Aembi, com um público estimado de 6 mil pessoas. Enquanto o vídeo estiver, estarei ao lado do povo brasileiro, ao lado dos nossos policiais, que tanto exemplo dão para todos nós. E hoje, último dia do Fórum de Investimentos Brasil 2019, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, falou em um painel sobre segurança jurídica e agenda anticorrupção. A investidores, o ministro Sérgio Moro disse que a insegurança afeta os investimentos públicos e a concorrência leal. Ele destacou a atuação do ministério focada em três pilares, combate à corrupção, ao crime organizado e à criminalidade violenta. Moro destacou ainda as ações desenvolvidas na área da segurança em todo o país e o que ainda pode ser feito para avançar. E falou também da aprovação pelo Congresso da lei que dá agilidade na venda de bens de traficantes. Quem já não passou em pátios de delegacias ou pátios da Receita Federal, tem lá quase uma centena de veículos apreendidos, muitas deles já perdidos por conta de terem sido utilizados em transporte de drogas, aviões, helicópteros, mas muitas vezes se deteriorando sem que eles sejam utilizados. Então nós colocamos essa medida provisória muito simples no Congresso, que basicamente agiliza essa venda e permite que nós utilizemos o dinheiro do tráfico de drogas de imediato para financiamento de ações contra o próprio tráfico de drogas, usar o dinheiro do criminoso contra ele mesmo e também para atender programas de prevenção e atendimento aos dependentes químicos. O vice-presidente Hamilton Mourão vai representar o Brasil na cerimônia de canonização da irmã Dulce, a primeira santa do Brasil. A cerimônia será celebrada pelo Papa Francisco neste domingo no Vaticano. Mais de 40 mil pessoas são esperadas para este momento histórico. O Mourão chegou nesta manhã à capital italiana e conversou agora há pouco com a imprensa. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Mourão 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 Mourão